Beleza galera, estamos saindo aqui do Maranhão Indo pra Teresina, são 13 horas, 13 horas, 1 hora da tarde, dia 5 de 6 de 2015 Estamos saindo aqui do Poço Magnolia Você sabe quando você sai feliz de um lugar, insuportável? É o que eu estou sentindo agora O Poço é um lixo A lanchoneta é um lixo O atendimento é um lixo O estacionamento é um lixo Tudo é um lixo, aqui não presta Vê se tem um lugar que não presta aqui Infelizmente a empresa cadastrou o posto aqui Mas, já passei lá pra empresa as condições do posto E vai mudar Vai pegar o posto Romba lá na frente Que tem estacionamento fechado, é limpinho, é cuidadoso, tudo certinho E tem estrutura, tem até pregal pra criança lá Aqueles postos de estilo 10, você sabe que é bem bacana a minha roupa Os caras vieram ali pra arrebentar mesmo a boca do balão E... Que não presta, tem um trabalho aí baixo no estacionamento E quem estivesse viajando Estacionamento pequeno, ele puxa a caminhão pra cá e puxa a caminhão pra lá E ele fica preto, fica trancado Terrível A lanchoneta ali é caro É 15 reais um prato feio Arroz, feijão e um pedacinho de carne seca dura 15 reais O cigarro Quem fuma, quem não fuma O cigarro é fora de tabela É... 10 reais uma carteira de cigarro, de caldo, de... De coisa E o cara reclamando lá E... O pátio é ruim Não tem espaço O atendimento é péssimo Dos frentistas, gerentes, tudo Não estão nem aí pra você Não se importam nem um pouco se você vai abastecer, se você não vai Ele não quer nem saber Não tem... Preocupação nenhuma com o cliente Se o cliente é... Bosta da linha, você não gosta Não, o atendimento é péssimo A lanchoneta é péssima Aquelas gurias da lanchoneta tratam você como se fosse um lixo Como se fosse um... Um mendigo Pior que fosse um mendigo Então... Olha Sem comentários Um posto não recomendável Só que é o único posto próximo aqui de São Luís Que não cobra o estacionamento Se é que você pode chamar de estacionamento Um cubico jogado lá no fundo do povo Banheiro caro Dois raios... É... Dois raios no banheiro Chuveiro frio Um fedor de merda Um fedor de tudo lá dentro Imundo Daí você toma banho com vontade de vomitar Além de ser frio E pago E... Do que você pensar não presta até ali Então não recomendo Me obriguei a ficar ali porque a empresa cadastrou ali Mas já solicitei para que seja descadastrado E mude para um outro posto melhor Com uma estrutura melhor Porque é um péssimo posto Ninguém se importa com você Um atendimento muito péssimo Você está lá com o caminhão Com o carro na bomba O frentista está lá mexendo no celular No whatsapp Tem que estar gritando para o cara O cara fala para você Já vou ainda E termina de mandar mensagem Ou sei lá o que está fazendo Espera aí Já vou E fica ali Ah, que que é isso? Até que já viu tuas testes Me desculpe, viu? Não recomendo Posto Magnola Entrada de São Luís BR-135 KM-1 ponto KM-8 ponto 5 Sentido saída de São Luís Nota 0 Está recomendado aí Está dito aí Não presta mesmo Tem que falar Estou desde quarta-feira ali Tentando abastecer E não pegam O computador Não funciona O gerente só chega De manhã só podia abastecer Porque o gerente só vinha depois das 9 horas É só ele conseguir ligar o computador Para poder acessar a autorização da empresa Aquelas meninas ficam lá dentro Só no telefone De mensagem Não te olham na cara Não te dão satisfação nenhuma Só falam Não sei Não sei Ô moça, mas o gerente vem Não tem como ligar Não sei Moça, mas não sei Só Péssimo Reprovado